Música Shabbat shalom para os irmãos agora que estarão ouvindo ou assistindo esta paraxá. A paraxá de hoje se encontra, o nome é Re, veja, Deuteronômio, capítulo 11, verso 26, até o capítulo 16, verso 17. A Raftará se encontra em Isaías 54, 11, até o 55, verso 5. E a Brítica da Shá, João, capítulo 9, verso 1, até o capítulo 10, verso 42. Se eu pudesse dar um subtítulo para esta paraxá, pelo que eu entendi, a justiça sob o ponto de vista da Torá. Amém? Olha, se nós fizermos uma leitura superficial desta paraxá, com certeza nós não vamos extrair aquilo que nós precisamos. Primeiro, nós estamos lendo o livro de, estudando o livro de Devarim, que quer dizer palavras, é uma repetição daquilo que já foi dito. Então, tópicos aqui, nós estudamos há poucas semanas atrás. Mas, em compensação, sempre que nós buscamos o princípio da palavra, nós vamos encontrar algo novo. Sempre que nós buscamos o princípio da palavra, nós vamos encontrar algo novo. Porque é aí que a Bíblia se renova. É quando você vai buscando os princípios. Cada leitura surge algo novo, o Espírito de Deus traz algo novo. Por isso que a Bíblia não fica antiga nunca. Por isso que a Torá não é ultrapassada. Porque nós buscamos o princípio dela para a nossa vida. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Heiê quer dizer, veja, nunca uma geração esteve tão carente de visão quanto essa. Uma geração da vista embaçada, catarata física e espiritual. Olha, nós nunca ouvimos falar de tanto movimentos, coisas para poder operar o povo de catarata mais rápido. Então, nós estamos vivendo aí uma época em que esse problema de catarata está sendo resolvido fisicamente. Agora, a catarata espiritual é a Torá que tira. A catarata espiritual é a Torá que tira. É através da leitura da Palavra de Deus, que vem como água, vem lavando, vem nos refrigirando, vem nos refrigirando, vem nos purificando. E nós precisamos de entender isso. E hoje as pessoas não estão gastando tempo com a leitura da Palavra. Vivemos uma geração aí, micro-ondas, queremos tudo pronto em três minutos, não pagamos um preço por nada, e quando oramos uma e duas vezes, já achamos que Deus está demorando demais. E não é assim que as coisas funcionam. Então, nós precisamos de estar mais atentos e buscarmos de Deus o discernimento que nós precisamos. Se não abrimos os olhos para enxergarmos e o coração para entendermos, ficaremos sem rumo e vagando nesse mundo. Por isso, a necessidade de, antes de conquistarmos, tomarmos posse e estabelecermos, é necessário termos princípios, valores e éticas. Olha, isso é muito profundo. Preste atenção nessa última frase. Olha lá. Por isso, a necessidade de, antes de conquistarmos, tomarmos posse e estabelecermos, é necessário termos princípios, valores e ética. É isso que Deus fez com o povo dele ali no deserto. Deus não levou o povo do deserto para um capricho, porque queria penalizar, vou mostrar para vocês, vocês são muito rebeldes. Não. Deus estava fazendo algo novo. Deus havia separado uma nação e queria fazer dessa nação uma nação sacerdotal. Uma nação que servisse de exemplo para as demais nações, no seu modo de agir, no seu modo de falar, no seu modo de fazer, ser referência para as demais nações. E aqui, o princípio aqui, qual que é? Tem muita gente que está buscando de Deus aí a prosperidade, buscando a riqueza, buscando a solução financeira, mas, muitas vezes, quando vem, enfia os pés pelas mãos. Por quê? Não estabeleceu princípios, valores e ética. Muitas pessoas se perdem na bênção que Deus deu. Orou tanto para Deus prosperar, Deus prospera, com pouco tempo, cadê o irmão? Ah, já viu, né, pastor? Comprei um... Não é indireto, não, gente. Comprei um gadozinho ali, vou fazer uma viagenzinha ali, e vai por aí afora. Então, nós precisamos de buscar os princípios da palavra de Deus para nós. Agora, conseguimos entender o porquê dos 40 anos do deserto. O povo precisava receber a Torá, aprender e praticar em obediência, para agir de forma correta. Por isso, os que se corromperam, foram rebeldes, desobedientes e pereceram nele. A Torá é... Ela nos dá, ela nos mostra o caminho. Nós já cansamos de falar isso aqui. Torá não é para a salvação. Salva Yeshua, é o novo nascimento. Mas a Torá nos dá, é a cerca que nos protege. É onde nós temos um caminhar seguro aqui neste mundo, através da instrução do Senhor. Eu não vou nem dizer da lei, através da instrução do Senhor para nós. Uma nova geração, mesmo sem ser perfeita, teve que surgir para levar adiante o propósito do eterno. Preste atenção. Não é Deus que elimina o homem. Ele é que se desqualifica. Tem muita gente aí que está achando que Deus é mal, porque Deus fez isso, Deus fez aquilo. Não, meu irmão. Muitas vezes é você que saiu do propósito, você que saiu do caminho, você que não está atento àquilo que o Senhor está te falando. E aqui nós estamos vendo tantos jovens aqui, inclusive o Saúl, né? Tantos jovens aqui, mas a Rebeca. Deus precisa dessa nova geração. Não, quem tinha que falar esse amém eram os jovens. Graças a Deus que os adultos, os anciãos estão entendendo e estão abençoando. Mas esse amém deveria ser seu, jovem. Porque Deus conta com você. A Bíblia está escrita, já tem capa dos dois lados. Mas a história não acabou. E a história continua com você. Você é o Moisés de hoje. Você é o Davi de hoje. Você é o Jeremias de hoje. Você é o Isaías de hoje. Então não se esconda, não se omita do chamado que Deus tem para você. Aí que está o perigo, né? De nos envolvermos com as coisas do mundo. Porque se você começa a fazer muitos projetos para este mundo, com certeza você vai perder o foco. Uma coisa que eu sempre fiz questão de falar com o Felipe, desde pequeno. Falei, olha, busca o de Deus. Se você sente que você tem um chamado para um ministério, seja pastoral, seja o que for, gaste o seu tempo em buscar de Deus a confirmação através do estudo da palavra e tal. Se não é, continue servindo a Deus da melhor maneira que você puder. E faça seus projetos para o seu plano de vida. Mas primeiro, primeiro, busque essa definição da parte de Deus. é isso que a palavra diz. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, o grande problema é que a humanidade tem medo de se decepcionar com Deus. Pode decepcionar com a igreja, mas com Deus não se decepciona. Deus não fica devedor de homem algum. Ponha isso na sua mente. Por mais que você chegue aqui agora, com um cheque ou com 10 mil dólares ou o que você tiver. Pode ter certeza que Deus tem muito mais do que isso e isso que você está dando foi Ele que te deu. O problema é que às vezes nós não entendemos isso. Nós estamos devolvendo uma parte. Nós estamos mostrando o quanto somos fiéis às vezes naquilo que Deus tem dado. e porque às vezes nós damos uma oferta e o dízimo, nós achamos que estamos cumprindo uma obrigação e estamos fazendo muito. Não se iluda com esse tipo de coisa. Dízimo, oferta, participar da saudade, a donna, a ceia, tudo isso traz bênçãos para a nossa vida. Mas não é isso que garante uma eternidade. A Torá instrui, prepara e deixa clara a vontade do Eterno. E como Ele criou o homem para ser livre, lhe dá a opção de crer nele ou não, mas também colher os frutos da sua escolha. Meu irmão, se Deus quisesse criar robô, Ele teria criado. Ele não teria dificuldade nenhuma. Teria ficado só com os anjos. Não, mas um dia Ele olhou e falou, eu quero criar alguém a minha imagem e semelhança. Eu quero alguém para se relacionar comigo no seu livre-arbítrio. Eu ainda vou dar para ele o livre-arbítrio. Ele não vai ser obrigado a fazer isso, não. Essa foi a mente de Deus. Ele simplesmente procura alguém para se relacionar com Ele. Ele está esperando eu e você. Dia a dia, todo instante, no momento que precisar. Não é só nas necessidades. No momento da alegria, no momento da fartura, também comparecermos diante dEle e dizer, Senhor, como eu sou grato por esse pão de hoje, porque eu tenho para onde voltar. Meu irmão, tem certas coisas que nós fazemos tão automaticamente que nós não valorizamos isso. Vocês não sabem o quanto hoje eu valorizo me sentar e levantar. eu nem piscava para fazer isso. Hoje não, mas até uns meses atrás, se alguém não levantasse, eu ia ter que ficar lá. Castigo. Coisas simples. Talvez você faça, você nem percebe. Mas a hora que você deixar de fazer, você vai ver o quanto que era importante. E são tantos exemplos. Tem gente aí fazendo uns regimes que não tem nem explicação para o troço. E às vezes, quando adoece, tem vontade de comer e não consegue. Não sou contra o regime. mas vamos fazer a coisa com equilíbrio. Irmão, o problema é que nós estamos nos satisfazendo muito mais com uma religião do que viver isso que nós temos aprendido. E quando isso não está no seu coração, pode estar só na mente, mas não desceu ainda para o coração. Conhecer, conhece. vai e percorre esses lugares aí, lugares onde há pessoas pobres, debaixo de viaduto. Conhecem a palavra. Não é, não desconhecem, não. Mas não tem força para praticar, para viver essa palavra. é aí que a palavra pega o homem. Porque tem que haver um esforço da nossa parte. Você tem que procurar gastar tempo. Senão, não vai conseguir. Pode ouvir, pode decorar, mas não vai praticar. E a Torá bate firme nisso, no ouvir e obedecer. Tiago, lá na frente, a gente fala que é preferível então não ouvir, se não for para cumprir. Porque virá juízo sobre a sua vida. Vamos entrar, então, propriamente, dito nos versos. Verso 26. Vê de que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumpridos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumpridos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Essas palavras foram direcionadas aos filhos de Israel, mas a escolha não está aberta a toda a humanidade? Será que hoje, agora, ao ouvirmos essa palavra, ali não está, por isso que a Torá não fica velha. É hoje. qual que é o nosso hoje? Agora. Nós estamos lendo agora, nós estamos ouvindo agora, nós estamos conhecendo agora. Então, esse hoje, ainda que tenha sido dito há mais de 3.500 anos, para nós é hoje. A bênção e a maldição estão sendo oferecidas para nós hoje, agora, nesse instante. então você tem a oportunidade também. Talvez até agora você não tenha entendido dessa maneira, mas hoje, porque eu estou falando aqui agora para você e você está ouvindo, você já não passa mais por inocente diante da palavra de Deus. E a decisão é sua. Bênção ou maldição? Eu vi um comentário que eu achei muito interessante que fala que Deus falou, né, uma sobre o Monte Herbal e outra sobre o Monte Jerizim. E esses montes estão um de frente para o outro, próximos. Sabe o que isso quer dizer? Que a bênção e a maldição estão muito próximos. Sai da bênção. para você ver o que que acontece. Não é que Deus quer te amaldiçoar. Deus simplesmente já colocou aí para a escolha, para o livre-arbítrio. Nós é que temos que saber qual a decisão, o que que é melhor para nós. E nós só vamos saber isso, entender isso, quando nós buscarmos, nós mesmos tivermos o conhecimento também de tudo isso. a escolha do povo judeu não o coloca fora do alcance da lei moral, não lhe dá benefícios, nem o livro das consequências de suas más escolhas, assim como não lhe promete nenhum domínio e nenhuma prosperidade incondicional. se Deus com Israel ele fez isso, ele não faz a mesma coisa para as demais nações? Meu irmão, outra coisa que as pessoas têm dificuldade de entender, o amor de Deus, ele é incondicional. Deus ama todos da maneira como se encontra. Deus não tem dificuldade em amar e demonstrar o seu amor pelo homem, mas as promessas dele são condicionais. Essa é a diferença. E às vezes quando acontecem as coisas, as pessoas não falam que Deus é amor, querem apelar para o sentimento de Deus, mas esquece que Deus não vai quebrar os princípios que ele determinou, que ele já colocou à disposição do homem. Então as promessas dele são condicionais. Nem Israel recebendo a Torá, tendo experiências, vendo o monte fumegar, tremer, manar, abrir, tudo isso foi condicional a uma vida de obediência. Deus mostrou que ele existe, que ele é forte, que ele é poderoso, que é o El Shaddai, que não era como os deuses que conheceram lá no Egito, para que o povo pudesse segui-lo e fazer a vontade dele. Mas deixa claro que sua colheita é condicional à sua decisão de obediência. A grande contribuição da nação de Israel não está nos avanços tecnológicos, nas pesquisas ou nas suas descobertas, mas através dos princípios da Torá, ajudar o homem a encontrar seus valores interiores e declarar a unicidade de Deus. Três coisas fundamentais para a nação de Israel e só a nação de Israel faz. A unicidade de Deus, que Deus é amor, mas é justo, não há limites para seu poder e que o homem não vai escapar por meio de ritos hipócritas à justiça divina. Tem muita coisa chegando diante de Deus como hipocrisia da parte do homem. Por isso que chegou determinado momento, através de Amós, Isaías, Deus falou, Oséias, chega de sacrifício, não traz mais boi, ovelha, não traz mais nada. Enquanto você não trouxer o seu coração em primeiro lugar. E o homem insiste em inverter a coisa, levar o sacrifício, levar o dízimo, levar a oferta, se tiver tempo, vai lá. Não é assim que funciona com Deus, meu irmão. Deus está preocupado com o nosso coração, Deus não está preocupado com nossas obras. em primeiro lugar. Por isso ele nos dá o Shabat, para nós refletirmos sobre tudo isso. Que o homem foi criado a imagem e semelhança dele, por isso precisa de viver com ele e através dele. versos 5 e 6. buscareis no lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para lhe pôr o seu nome e sua habitação e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Aqui Moisés profetiza a construção do templo, um lugar escolhido e abençoado por Deus para onde deveria ser direcionado tudo que fosse para Deus. O tabernáculo havia sido ordenado por Deus, Deus havia dado toda a instrução necessária, mas ele tinha um templo determinado, ele serviu para um determinado templo. E aí haveria um lugar, um templo onde o homem poderia se relacionar com Deus de uma forma mais eficaz. E ali comereis diante de Deus e vos alegrarei com vossas casas e bens com que ele vos abençoou. O desejo de Deus é que estejamos satisfeitos com aquilo que ele nos dá, independente da quantidade de bens que temos, pois é o que melhor se adequa às nossas necessidades, sejam materiais ou espirituais. Irmão, Deus sempre tem o suficiente para nós. Agora, isso não quer dizer que nós vamos viver sempre limitados. tem momentos ou tem pessoas que por causa do seu coração também, Deus sabe o que a pessoa vai fazer com aquilo, então Deus confia, Deus pode dar porque haverá retorno. Então, quando você recebe a bênção financeira, prosperidade e você retém, você muitas vezes está falhando naquilo que Deus espera que você faça. Porque não é Deus que vem aqui e vai botar o dinheiro na conta, igual de vez em quando, a gente até ouve um testemunho aí, eu passei lá na porta, eu ungi o lenço com óleo, passei lá na porta do banco e orei e durante a semana apareceu um dinheiro na minha conta e vai por aí afora. o que tenha acontecido no nosso meio, no meio cristão, como o pastor aqui estava dizendo, ao invés de nos preocuparmos com Israel, com Jerusalém, com aquilo que Deus tem determinado para nós, o nosso foco continua nas coisas materiais. o nosso foco continua na riqueza, muitas vezes por culpa da própria igreja com essa teologia da prosperidade. Agora, deram para colocar o nome das pessoas mais ricas. E aí fala, o seu nome pode fazer parte dessa lista. Deus não faz acepção de pessoas. Se essas pessoas conquistaram, você também pode conquistar. Poder pode, mas tem que saber se está no propósito de Deus, se é da vontade dele, por que que você quer e da sua capacidade. então nós precisamos de buscar do Senhor aquilo que Ele tem para nós, a melhor maneira de agir. E vos alegrareis diante de Deus, vós e vossos filhos, e vossas filhas, e vossos servos, e vossas servas, e o levita que está em vossas cidades, pois ele não tem parte nem herança convosco. Isto é justiça social. e mostra o tipo de tratamento que Deus quer que haja na relação familiar e de trabalho, o bem-estar de todos. Meu irmão, olha que versículo mais completo, Deus não deixou ninguém de fora. Ninguém, procura aí uma pessoa aí da sua família, que não encaixa ali. Vossos filhos, vossas filhas, família. Vossos servos e vossas servas, aqueles que trabalham para você. O levita, aquele que te ajuda espiritualmente, os que trabalhavam também no tabernáculo. Justiça social. E agora, Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para os cumpridos, a fim de que vivais e herdeis a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Muitas vezes, não tem faltado o conhecimento da palavra, mas o desejo de viver e cumprir a palavra. Não obedecereis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque o eterno vosso Deus vos está experimentando. Olha, fantástico esse versículo. Para saber se há mais o eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. A Torá nos adverte por seguirmos e ouvirmos profetas ou sonhadores sem buscar ou discernir se o que dizem é realmente da parte de Deus. Tem muita gente aí colocando o profeta acima até da palavra de Deus. Nem olha se o que o profeta diz ou o sonhador está condizente com a palavra do Senhor. Mas por que é mais fácil? O assim diz o Senhor tem um efeito na vida do homem impressionante. Chegou alguém e diz assim diz o Senhor você já começa a rupiar e o trem vai ficar bom. Agora sim Deus vai falar comigo. Cuidado meu irmão. A Torá nos adverte. Cuidado. E muitas vezes olha aí vou dizer muitas e tem vezes que Deus até permite o falso profeta ou o falso interpretador de sonho para testar o seu coração. Porque se você perceber que é falso você vai dizer isso não está de acordo com a palavra de Deus. Não é isso que o meu Deus tem para mim. E aí sim Deus verá isso ali que você o ama com todo o coração e com toda a vossa alma. mas tem gente hoje percorrendo quilômetros e quilômetros em busca de oração em busca de profecia e não para diante desta palavra e busca do Senhor porque a mente está tão confusa por mais que o Senhor fale aqui não entende não tem visão não tem discernimento então é mais fácil alguém chegar e falar assim diz o Senhor ou eu tive um sonho com você é questão de interpretação e colocar o Senhor e a palavra dele em primeiro lugar talvez olha olha que coisa profunda talvez o profeta não apresente para você uma nova religião outros deuses ou imagens mas desvie o pouco da fé e de valores morais e éticos oferecendo uma vida de futilidades e riquezas acenar para outro deus como para o ouro é idolatria do mesmo jeito profundo profundo isso meu irmão profundo o que tem gente recebendo promessa de casamento até de gente que já é casada olha Deus está me falando que você vai abrir uma empresa ou que você vai ter muito dinheiro ou que você vai ter isso e aquilo e aí a sua mente se volta para isso e você passa a viver só aguardando esse momento se for verdade meu irmão esse momento vai chegar Deus não tem dificuldade nenhuma em abençoar os seus filhos creia nisso Deus não tem dificuldade nenhuma de abençoar os seus filhos não precisa de entrar em desespero segue a sua vida colocando ele em primeiro lugar honrando ele buscando sabedoria da parte dele buscando discernimento e no momento certo ele vai te direcionando o seu pezinho vai estar no lugar certo a sua mão com a sua caneta para assinar também vai estar no lugar certo porque assim é Deus não tente agir com terror contra Deus tem gente que quer checar Deus colocar Deus no canto da parede certamente darás os dízimos de todo fruto das tuas sementes que ano após ano se recolher do campo e perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome hoje não tem o templo mais em Jerusalém mas será que os judeus pararam de ofertar em cada sinagoga sempre você vai encontrar uma caixa para te sedacar não haveria não há o templo mas o princípio do dízimo da oferta continua valendo porque esse lugar aqui não foi comprado foi pela fé mas não foi com a fé não chegou ali no dono do poço fazer aqui olha eu tenho um envelope de fé aqui para o senhor e eu quero ficar com aquele imóvel ali não a fé é sua dele aceitar a sua proposta e foi o que o Rabino fez Rabino tinha muito mais fé do que dinheiro pode ter certeza disso a negociação não foi das mais fáceis mas a fé acabou prevalecendo claro que ele não abriu mão do dinheiro mas ele falou olha eu sei que esse negócio é de Deus eu vou dar um jeito não vamos entrar num acordo e acabou aceitando a negociação por causa da fé mas porque tinha o dinheiro também que ele precisava quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades na tua terra que o senhor teu Deus te dá não endurecerás o teu coração nem fecharás as mãos a teu irmão pobre antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta quanto baste para a sua necessidade os aleluia diminuíram bastante e ficaram bem baixinhos olha vai muito além do que aquilo que nós até admitimos não é não é chegar e dar um trocado meu irmão não é chegar e dar uma esmola qual é a sua necessidade é claro tem pessoas que não tem condições de fazer isso isso não é o que todos tem que fazer todos que podem fazer devem fazer essa é a diferença porque muitas vezes Deus te deu para isso porque ele sabia que você não ia reter que você ia contribuir que você ia ajudar que você ia sustentar realmente o evangelho não é para muitos não fraco não aguenta não avarento não aguenta não tem que se fortalecer na palavra e falar senhor é isso mesmo eu já tive momentos que eu não tinha mas eu senti tão forte de dar uma cesta básica para uma pessoa um tempo atrás a gente tinha uma lojinha lá mas a lojinha eu abria mais com a fé do que com a chave e um dia sem nada e veio meu coração muito forte leva uma cesta básica lá eu falei senhor e agora aí eu fui peguei um chequezinho fui lá no supermercado comprei a cesta básica dei o cheque para segunda fita e fui lá na casa da pessoa levar e a pessoa falou nossa eu falei olha não vamos fazer comentário nenhum foi o que eu senti que Deus mandou fazer e tal e estou indo embora Deus te abençoe quando eu cheguei na loja de volta nessa época tinha uma loja de aluguel de vestido de noivo a Bíblia tinha alugado um vestido lá e recebido a vista que era três vezes o valor da cesta básica se você tiver medo dos desafios de Deus para a sua vida você não dá um passo pronto agora eu chequei tem certas coisas que é mesmo é Deus desafiando a gente se você for olhar no natural faz sem chance mas você recebe aquilo no seu espírito porque a gente sabe sabe quando é Deus que está falando sabe quando é Deus que está pedindo então se você não recuar na hora do desafio se você se mostrar forte meu irmão se Davi fosse olhar para a idade dele para o tamanzinho dele diante daquele Golias estava ele a nação de Israel correndo até hoje quem vai lá não sou eu é o meu Deus e chegou diante do Golias e falou não se iluda com o meu tamanho com a minha força mas o Deus de Israel ele vai prevalecer agora contra a sua vida ele vai te tombar se você não levantar nessa fraqueza sua se você não descruzar os braços esse gigante vai continuar parte afrontando seja na área financeira seja na área de saúde seja o que for ontem o Rabino chegou aqui bravo no bom sentido com esse gigante chegou aqui gigante eu posso até estar fraco meus pais na condição que estão muita gente aí precisando de socorrer precisando de assistência estou que não estou me aguentando em pé quase mas agora chegou o dia de declarar que você vai tombar e você vai tombar não é porque eu quero não é porque o meu Deus está ordenando e eu creio meu irmão eu creio que agora virá um novo tempo então aceite o desafio seja de oração seja de leitura de palavras seja de jejum o que Deus te desafiar nesse dia encare porque ele vai te ajudar vai te abençoar eu falei meio dia e dez mas já estou terminando nossas preocupações deveriam ser duas priorizar os mandamentos para a área espiritual e buscar a tzedakah a justiça do senhor na área humana tzedakah em hebraico a palavra significa caridade justiça ou imparcialidade olha só isso aí para mim foi novidade e como tem faltado pessoas imparciais principalmente autoridades no nosso contexto é interessante notar que a Torá não usa o verbo dar mas emprestarás porque o princípio é quem dá o pobre empresta a Deus eu olhei e você lê na sua bíblia depois lá fala isso aí emprestarás ao pobre porque o avalista é Deus quem vai pagar a dívida do pobre é Deus nossa é muito profundo palavra de Deus o governo tem suas responsabilidades mas isso não nos isenta de socorrer os pobres e mendigos e o verso ainda diz mesmo que sejam muitas vezes dá-lhe-á sem remorso pois Deus te abençoará por isso em todas as suas ações olha isso aí não é interpretação minha é o versículo que está escrito desse jeito tem pessoas que estão com as bênçãos retidas por não cumprir este princípio dessa palavra e ali a palavra a Torá nos garante dá sem remorso tem gente que dá na choradeira danada se pudesse antes do cara colocar no bolso ele já arrependeu peraí vamos conversar mais um pouquinho dá sem remorso porque Deus te abençoará por isso em todas as suas ações e nós vamos encerrar agora com umas palavras de Maimonides Maimonides expressa essa lei judaica assim quem quer que feche os olhos a caridade é ímpio como o idólatra aquele que é de má vontade e olhar abatido dá esmola aos pobres mesmo que doe mil moedas de ouro terá perdido o mérito da ação é preciso dar com alegria e boa vontade compadecendo-se do pobre homem em dificuldades ele ainda sugere numa espécie de escada de oito degraus os níveis de importância como fazer a tzedakah melhor do que dar uma esmola é ajudar a conseguir um trabalho ajudando a se tornar independente desde que eu conheci o Rabino esse é o lema dele tá Jorge como é que é não tem que dar o peixe tem que dar o anzol pra ensinar ele a pescar 25 anos que eu ouço isso até hoje ele ainda repete isso Jorge põe na sua cabeça uma coisa não adianta dar o peixe dar a vara e a isca se precisar e leva lá na beira do rio não isso tem uma coisa o Rabino segue isso fielmente os empresários que tem aí as pessoas que vem buscar até uma consultoria com ele sempre sai com uma polinha de papel com tudo relacionado ó você vai fazer isso fazer aquilo fazer a doação de tal maneira que aquele que doa e o que recebe sejam desconhecidos um do outro doação de dinheiro para fundos beneficentes da comunidade é uma maneira também às vezes você não dá diretamente para uma pessoa mas você contribui com uma casa de recuperação alguma coisa assim aquele que doa sabe para quem está doando mas o que recebe desconhece de onde vem o donativo o que recebe conhece o doador mas o doador não sabe para quem deu às vezes época de congresso dos jovens isso é muito comum tem gente que fala aqui passou até aqui inscrição de dez jovens vê aí quem está precisando o que dá o dinheiro antes que ele peça dá o dinheiro depois que ele pede o que dá menos do que pede mas o faz de bom grado e o nível mais baixo aquele que dá resmungando é muita sabedoria não é não hein pastor Jânio muitos crentes acham que cumprindo o protocolo cristão seus problemas espirituais estão resolvidos o apóstolo Tiago combate esse pensamento de uma maneira muito forte se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua mas engana o seu coração a sua religião é vã a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições não é só lá ir lá ver a viúva o órfão não é ir com esse coração aberto de poder ajudar e guardar-se isento da corrupção do mundo olha aqui eis agora vós ricos chorai e pranteai por causa das desgraças que vos sobrevirão eis que o salário que fraudulentamente retivesse os trabalhadores que ceifaram vossos campos clama e os clamores dos ceifeiros tem chegado ao ouvido do Senhor dos exércitos cuidados cuidado meu irmão cuidado empresários aquele que é patrão procure agir com justiça não 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 haja retendo mais do que deve e deixando o outro se matar para que a coisa aconteça justiça torar essa porção de hoje ela bate forte na justiça agora tem o lado inverso tem gente também saindo do emprego ah eu tenho 500 horas extra tem nada chega lá no advogado o advogado vai para o patrão com uma conta seja justo você também trabalhador queira o que é seu não vá além do que é seu amém abrite cadachá caminhando Yeshua Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram mestre quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego respondeu Jesus nem ele pecou nem seus pais mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo sou a luz do mundo eu coloquei esse texto aqui por causa de uma palavra não vou dar oportunidade porque não tem tempo mas uma palavra me chamou a atenção é necessário que façamos as obras daquele que me enviou Yeshua não veio para fazer nada sozinho ele veio para fazer com seus discípulos e nós hoje continuamos sendo seus discípulos então façamos aquilo que ele tem colocado no nosso coração amém se você gostou e foi abençoado com esse estudo inscreva-se em nosso canal do youtube considere também ser um mantenedor do trabalho do ensinando de sião no brasil israel e no mundo doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo um grande abraço e xalão xalão